Olá, boa tarde. Eu sou o Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Dois municípios de São Paulo e um do Amazonas vão receber mais de 9 milhões de reais para combater efeitos de inundações causadas por fortes chuvas. Mariápolis e Francisco Morato, em São Paulo, vão receber 8 milhões de reais para reconstrução de pontes, obras de drenagem, pavimentação e construção de muros de contenção. Já no Amazonas, o município de Manacapuru vai receber 1 milhão e 300 mil reais para a compra de itens para as famílias afetadas, como cestas de alimentos, kits de limpeza e higiene pessoal, colchões e água mineral. Os recursos foram autorizados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional. E o Ministério da Economia anunciou a liberação de mais de 7 bilhões de reais que estavam temporariamente bloqueados no orçamento federal. O desbloqueio foi calculado depois de um aumento de receitas, puxado principalmente por um leilão de petróleo. De forma geral, o relatório indica a liberação de 7,3, decomposto, dessa forma como eu disse, 145 milhões para os demais poderes, 2,1 bilhões para as emendas impositivas, individuais e de bancada, e o restante que ficaria para as despesas discricionais do Poder Executivo. E a Receita Federal paga hoje as restituições do quinto lote do Imposto de Renda, que também inclui restituições de 2008 a 2018, que caíram na malha fina. Ao todo, mais de 2,7 milhões de contribuintes devem receber o dinheiro. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone, o número é 146. Também é possível checar pelo aplicativo Pessoa Física, disponível para os sistemas Android e iOS. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais e nos vemos na próxima edição. Até lá!